Olá, olá, meus queridos amigos beneficiários do Bolsa Família, tudo bem com vocês? Olha só, vocês que recebem o Bolsa Família, porém, verificaram que o seu valor veio pela metade. É, você está na regra de proteção e tem aquele desejo de compreender se pode ou se não pode voltar a receber o seu Bolsa Família com o valor completo. Neste vídeo vocês irão verificar sim como voltar a receber o valor completo e quem são as pessoas que têm direito de voltar a receber o valor do Bolsa Família completamente. Isso mesmo, então começa a nos seguir agora, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela fortalecida. O seu like é o combustível para que nós possamos trazer vários e vários conteúdos como esse para todos vocês. Então esmaga o dedo no like. Entendido aí? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, outras redes sociais na descrição do vídeo e não perde tempo não. Beleza? Pois bem, vamos para o que interessa. Milhões de beneficiários do Bolsa Família começaram a fazer parte da regra de proteção. Pessoas que de fato merecem estar na regra de proteção, outras pessoas que não merecem e outras pessoas que querem saber como voltar a receber o valor do Bolsa Família normalmente, ou seja, o valor cheio, o valor completo. É, pessoal, eu sei disso porque vocês me mandam muitas mensagens e claro, nós vamos explicar para vocês todos os detalhes. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte. Quem são as pessoas que estão na regra de proteção? Que pela lei devem sim ficar na regra de proteção. São aquelas famílias que porventura, ou você que é o titular do Bolsa Família, ou algum membro que está no seu cadastro, seja ele filho, cônjuge, ou seja, o seu marido, ou a pessoa que mora com você, ou qualquer outro parente que more na mesma casa que a sua, que esteja no mesmo cadastro que o seu, lá do cadastro único, e porventura alguma dessas pessoas trabalha de carteira assinada, ou é contratada, isso mesmo. Ou então alguém recebe o benefício de prestação continuada, ou recebe aposentadoria, ou recebe uma pensão por morte. É, pessoal, se porventura você se enquadrou nesses cinco exemplos que eu falei, você está na regra de proteção. Agora, o que pode se fazer para você voltar a receber o Bolsa Família normalmente, com o valor completo? Primeiramente, se você trabalha e for demitido, você pode voltar a receber o valor normal do Bolsa Família, certo? Se você, ou algum parente seu, recebe o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, e ele parar de receber, ou for bloqueado, ou for suspenso, alguma coisa desse tipo, você pode sim receber, voltar a receber o Bolsa Família completo, certo? Se alguma pessoa que está na sua casa que é aposentado, ou que é pensionista, que deixou a aposentadoria, ou faleceu, ou saiu da sua casa, se deixou de receber a aposentadoria ou a pensão, essa pessoa também vai fazer com que você volte a receber o valor do Bolsa Família normalmente. Esses são os casos que vocês podem voltar a receber o Bolsa Família normalmente, certo? Agora, um erro que está acontecendo muito, mas muito mesmo. São aquelas pessoas que moram sozinhas, e a renda per capita dessas pessoas estão abaixo de 218, e mesmo assim, elas estão na regra de proteção. Aí tem que ir ao CRAS, fazer a atualização, e voltar a receber o Bolsa Família normalmente. Entendeu aí? Vamos dar alguns exemplos? Então, quem são as pessoas que estão na regra de proteção? Pessoas que olharam o seu aplicativo do Cadastro Único, e a renda está maior que 218, e menor que 660. Olha aqui esse exemplo. Essa pessoa que tem ali a renda per capita, essa família, de 575 reais, ou seja, está maior que 218, menor que 660. Essa outra aí, esse outro exemplo, são, no caso, duas pessoas, mas mesmo assim, a renda per capita está maior que 218. E por este motivo, essa família também está na regra de proteção, mesmo tendo apenas duas pessoas. Eu sei que é injusto, é muito injusto, mas é a regra, pessoal. Infelizmente. Mas muitas pessoas podem ir lá no CRAS e corrigir esses dados, porque às vezes, quando você vai fazer a entrevista, a menina, o funcionário do CRAS diz, olha, você ganha quanto? Aí você pega e diz o valor que você ganha do Bolsa Família. Não! O Bolsa Família não faz ali parte da sua renda mensal. Não, não! Se perguntar, você ganha quanto? Eu não ganho nada. Pronto! Acabou! Não tem mistério nisso aí, pessoal. A não ser que você faça alguns bicos. Aí você diz, não, eu ganho 50 reais, 100 reais por mês. Entendeu aí, pessoal? Não coloque a sua renda do Bolsa Família quando vocês forem fazer o cadastro lá no CRAS. Entenderam aí? Então, prestem atenção. Jefferson, a minha renda, ela aumentou lá no cadastro único, mas não era para ter aumentado. O que é que eu faço? Vá no CRAS e atualize os seus dados. Jefferson, eu tenho um filho autista. Eu tenho um parente autista que mora comigo. E o meu Bolsa Família reduziu pela metade. Infelizmente, está sendo reduzido pela metade, sim. Por quê? Porque o seu BPC, a sua criança, o benefício de prestação continuada da pessoa que mora com você, infelizmente, ele entra no cálculo. E, automaticamente, a sua renda fica maior do que os 218 e menor que 660. E, por isso acontecer, você recebe a metade do Bolsa Família. Infelizmente. Eu não concordo com isso, mas, infelizmente, o governo faz isso. Porque eu sei os gastos que uma família tem com uma pessoa autista, não é? Claro, aquelas pessoas autistas que têm um grau mais severo, vamos dizer assim, não é? Entenderam aí? E eu concordo que essas famílias que tenham autistas recebam o valor do Bolsa Família completo e o valor do BPC Loa sem nenhum problema. Essa é a minha opinião. Concordam comigo? Pois bem. Agora, vejam só, outro exemplo que vocês podem voltar a receber o Bolsa Família no valor completo. Olha aqui o comentário desta nossa amiga aí, Fran Cajai. Ela colocou, Entrei na regra de proteção, pois o meu esposo estava trabalhando, mas saiu essa semana, doutor Jefinho, sabe me dizer se, assim que ele sair, a atualização será automática ou é necessário ir ao Crais? E eu disse a ela, não, tem que ir ao Crais e tem que dizer, olha, meu esposo saiu do emprego e eu quero atualizar porque a minha renda per capita diminuiu e muito. Ponto. Ponto final. Você vai lá, eles irão atualizar sem nenhum problema. Agora eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, e com quanto tempo depois da atualização eu volto a receber o meu Bolsa Família completo? O Ministério do Desenvolvimento Social respondeu a uma mulher, olha só o que ele disse aqui abaixo, presta atenção. Verificamos que a atualização cadastral ocorreu em 24 de sete de 2023 e a renda per capita registrada é de R$100. Há necessidade de um prazo mínimo de 45 dias, certo? A partir da data de inclusão ou alteração, ou seja, quando você foi lá incluir ou alterar o valor, tá? No Cadastro Único, para que o cidadão seja identificado na base de dados do Cadastro Único para programas sociais. Diante disso, a senhora deve aguardar o prazo estabelecido para repercutir no pagamento do Bolsa Família. Ou seja, tem que esperar até 45 dias para você voltar a receber o valor do seu Bolsa Família completo. Ou qualquer outro tipo de alteração. Entendeu aí? Jefferson, essa mudança, esse pagamento completo do Bolsa Família, ele pode ser antes de 45 dias? Sim, pode ser antes de 45 dias. Olha o exemplo aqui da nossa amiga. Olha o que ela disse. Doutor Jefferson, graças a Deus minha renda foi mudada no Crais. Foi no início do mês de junho, fui no início do mês de junho, dia 3, atualizar. Quando o meu app abriu hoje, estava o valor correto. Fui no aplicativo do Cadastro e vi que eles corrigiram a minha renda. Veja a foto corrigida. Obrigado por tudo. Fiz aquilo que o senhor falou e voltei a receber este mês normalmente. Show de bola. Muito feliz por nossa amiga, certo? Essa outra amiga aí, olha só, Zoraia. Zoraia, ela colocou. Doutor, graças a Deus, saí da regra de proteção e voltei a receber o valor normal do Bolsa Família. Excelente. Excelente. Então, algumas pessoas, antes de 45 dias, voltaram a receber o Bolsa Família completamente. Sim, pessoal. E quase eu ia esquecendo. Nós entramos em contato novamente com o nosso colega que trabalha no Crais e ele informou o seguinte. Se, porventura, você teve um aumento da sua renda de forma incorreta, ou seja, que não foi ali o que condiz com a verdade, você poderá ir ao Crais e atualizar. Olha só o que ele disse aqui. Presta muita atenção. Doutor Jeff, boa tarde. As pessoas que estavam de forma errada na regra de proteção podem vir ao Crais e informar e comprovar o erro fazendo a atualização. Após as atualizações, com aproximadamente 45 dias, é atualizado o valor correto e os beneficiários voltam a receber o valor normal. Olha aí, tá vendo? Então, vamos lá. O que o funcionário do Crais avisou? Olha, as pessoas que virem que o valor da renda per capita está errado, vai no Crais, atualiza os dados. Com aproximadamente 45 dias, as pessoas voltarão a receber o valor normal do Bolsa Família, porque aquela renda per capita que estava errada, ou então que não condizia com a sua realidade, ela vai ser corrigida. Entenderam aí, pessoal? Vocês lembram que eu disse pra vocês que o governo está fazendo com que as atualizações e as fiscalizações, elas sejam mais rápidas? Ou seja, tanto pra você ser bloqueado, quanto pra você ser liberado, as coisas estão fluindo mais rapidamente. Jefferson, eu estou desde março, desde abril, cancelado, bloqueado e até agora eu não recebi. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Vai no Crais, pergunta se o funcionário do Crais realmente atualizou os seus dados e pede para eles um comprovante. Agora, em relação a voltar a receber o valor do Bolsa Família completo, caso você esteja na regra de proteção, é simples. Se porventura você perdeu o seu emprego ou algum familiar que está no seu cadastro, aí você vai ter que ir ao Crais fazer a atualização. Se alguém que está no seu cadastro deixou de receber a aposentadoria, o BPC Loas ou uma pensão por morte, aí você volta a receber o valor normal. Caso contrário, ou seja, caso alguém ainda esteja trabalhando, o pessoal ainda esteja recebendo a aposentadoria, pensão por morte ou então o benefício de prestação continuada, infelizmente vocês irão continuar na regra de proteção e não tem como voltar a receber o valor completo se você não diminuir a sua renda per capita para que ela fique abaixo de 218 ou igual. Entenderam aí? Então compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem esse vídeo, pois ele é de extrema importância para as pessoas saberem se podem ou se não podem voltar a receber o Bolsa Família com valor completo. Compartilha com todo mundo, se inscreve em nosso canal, valeu, falou e fui!